Chasque gaúcho, que vem chegando, dá um adekaz e no teu rancho vai entrando. Pegue uma erva das uenas, prepare o teu chimarrão e vamos juntos cultuar a tradição. Chasque gaúcho, que vem chegando, dá um adekaz e no teu rancho vai entrando. Somos gaúchos de fato, de alma e de coração, e o nosso chasque ecoa ao som de gaita e de violão. O Gildo e o Teixeirinha por aqui fizeram história. Por certo, estão cantando lá no reino da glória, mas os seus feitos e as suas obras seguem vivos na nossa memória. É assim que começamos o programa Chasque gaúcho de hoje, rendendo homenagens a saudoso Gildo de Freitas, o rei dos trovadores, e ao Teixeirinha, o rei do disco. 4 de dezembro de 1982, partia para outra querência, saudoso Gildo de Freitas, o rei dos trovadores. No mesmo dia, 4 de dezembro, 3 anos depois, em 1985, o Teixeirinha também pegou o bonde e foi se encontrar, fazer dueto, fazer cantoria lá na querência grande do céu, juntamente com o Gildo de Freitas. Nos deixaram um legado, grandes canções, grandes clássicos da nossa música que até hoje são evidenciados na voz de tantos artistas, de tantos grupos, tantos conjuntos. Então, a gente fica feliz e agradece eternamente por essa obra, esse legado que nos foi deixado por Gildo de Freitas e Teixeirinha. Tanto que 4 de dezembro é considerado, em homenagem a eles, foi criado o dia do poeta repentista gaúcho e do artista regional gaúcho do Rio Grande do Sul, que é especial. Então, é claro que ficamos gratos e vamos degustar cada obra que nos ficou aí de presente. Tá bom? Prepara o teu mate, se não está inscrito no canal ainda, se inscreva, nos acompanhe também no Facebook e no Instagram. É o nosso chasque gaúcho, evidenciando e enaltecendo as coisas da nossa tradição. Então, vamos render hoje, como falei, homenagens a Gildo de Freitas e a Teixeirinha, inicialmente a Gildo de Freitas, com Paquito e Joia, Lembrança do Passado, esse grande clássico, e depois Ari Coreia e Grupo Alma da Querência, Definição do Grito. Esta que definiu o estilo de trova, né? Que até hoje se faz aí nos festivais, nos rodeios, o estilo Gildo de Freitas. Ele que criou esse estilo e todos nós ficamos gratos e fizemos aí, junto com os trovadores, grandes encontros, grandes festivais com esse estilo de trova. Tá bom? Paquito e Joia e Ari Coreia vamos homenagear ao eterno e saudoso Gildo de Freitas. Bem assim, ó. Tenho saudade dos tempos bons de outrora, quando eu vivia lá fora, na fazenda do branquilho. Com a minha gaita, a minha faca prateada, a minha gaúcha amada, senhora, mãe dos meus filhos. Com elas três, sempre minha companhia, vivo cheio de alegria, sou um gaúcho feliz. E a minha faca, que eu carrego na cintura, conhece a minha bravura, pelas peleias que fiz. Minha cordeona, sempre boa e afinada, não é gaita pia nada, é samboninha singela. Mas para mim, contei diverso valor, porque muitos trovador, já surrei tocando nela. Minha gaúcha, um anjo que Deus me deu, ela por mim já sofreu, mas ainda me admira. Quando ela ouve, eu no rádio estar cantando, fica quietinha escutando, é de saudade suspira. E até a faca, que alguns anos atrás, tinha trabalho demais, está descansando agora. Mas quando enxerga, o churrasco e a farinha, por coveia na bainha, querendo sair pra fora. Eu hoje velho, com os meus cabelos brancos, não improviso, eu sou franco, a rima nunca faltou. Graças a Deus, canto com facilidade, porém me resta a saudade, dos tempos bons que passou. Gildo foi mestre na vida, e eu me orgulho nesta vida, em cantar o sangue. Uma vez num outro estado, me pediram a informação, porque é que no Rio Grande todo gaúcho é gritão. Respondi no pé da letra, vou lhe dar a explicação, são tradições do estado, pra quem foi acostumado a gritar com a criação. Assim mesmo não são todos no cantar agritalhado, o gaúcho da cidade tem um falar moderado. Na campanha que há razões de falar mais alterado, isso são coisas da vida, pra quem se criou na lida, sempre gritando com gado. Quem se criou na campanha, saltando de madrugada, obedecendo o patrão e pondo a tropa na estrada. Quem quiser ver coisa feia é uma tropa estourada, é aí que eu acredito, se a gente não der um grito, se perde toda boiada. Tô definição do grito, porque me criei tropeando, hoje tem vida mudada, vivo no disco gravando. Mas eu tenho a impressão que hoje o gato berrando, por isso às vezes facilito e sem querer dou-lhe um grito, e gravo a letra gritando. A resposta da pergunta eu sempre achei mais bonita, ali pras bandas do norte, aonde eu não fiz visita. Responderei pelo disco, sei que esse povo acredita. Nesta minha gravação, fica dada a explicação, por que que o gaúcho grita. Auto mecânica ABF Bosch Service, especializada em manutenção preventiva, em ar-condicionado, câmbio automático e mecânica em geral. Equipe devidamente treinada, equipe devidamente treinada, para prestar serviços com qualidade e total garantia. Atendemos veículos nacionais e importados, e também a linha Premium, com híbridos e elétricos. É, na rua Leopoldo Veloso, número 43, fundos do Posto Cidade, na Vila Lenze, em Jaraguá do Sul. Contate pelo fone Watts 479-8863-9773. Acesse as nossas páginas no Facebook e Instagram. Automecânica ABF Bosch Service, o seu carro em boas mãos. A ADNICOM Unidade de Negócio Vila Nova Jaraguá do Sul, traz consigo experiência e credibilidade de quem é especialista no mercado de consórcio há mais de 30 anos, consolidando-se assim como a maior administradora independente de consórcio do Brasil. Consórcio de imóveis, veículos e de serviços, casas, apartamentos, sítios, carros, motos, frotas, máquinas e equipamentos para o agronegócio, construção civil e muito mais. Faça um investimento seguro e garanta o seu futuro. O consórcio é o melhor negócio. Venha para a Unidade de Negócios ADNICOM Vila Nova, em Jaraguá do Sul, na rua 25 de Julho 278. Fone Watts 47, 3202-2460. Acesse as páginas sociais e o site e faça uma simulação hoje mesmo. A conquista dos teus sonhos começa na ADNICOM Consórcio e Investimento. Artelage. Nosso negócio é concreto. Há mais de 40 anos facilitando e agilizando a sua obra. Seja ela residencial, comercial ou industrial. Lages convencionais, lajes treliçadas, laje treliçada painel. Em Jaraguá do Sul, no 047-3275-2000. Acesse o site artelage.com.br. Também nas páginas sociais do Facebook e Instagram. Artelage. Nosso negócio é concreto. Pois é, minha gente, que coisa linda de se ver e de se ouvir, né? E um legado, né, que esses artistas nos deixarem. A gente fica feliz em ver que a semente foi plantada e não foi em vão. Ela está sendo colhida aí com a geração futura, né? Grandes nomes da nossa música aí, interpretando os grandes sucessos, os grandes clássicos, tanto do Gil de Feitas quanto do saudoso Teixeirinha. Teixeirinha, por exemplo, até os grandes nomes da música sertaneja fazem questão de subir ao palco e, em suas apresentações, seus shows, cantar, por exemplo, Querência Amada, o grande clássico, essa aqui, que contempla, de uma forma muito completa, né, o gaúcho e o seu amor, né, pela querência, seu amor pelo seu chão. Então, agora é o momento de a gente trazer um pouquinho aqui, nossa singela homenagem ao rei do disco, né, como é conhecido, ficou conhecido, o nosso querido e saudoso Teixeirinha. Ah, que especial! E para fazer essa homenagem no palco aqui do Chastro de hoje, vamos trazer Juliano Teixeira e Ariane. É, muito especial, ficou bacana, interpretando o Tropeiro Velho, essa aqui foi um grande sucesso, né, e é até hoje. E a gente fica feliz em ver, como falei, tantos grupos assim, interpretando esta belíssima obra. E, na sequência, Querência Amada, é, essa vamos trazer na interpretação do padre Ezequiel Dalpozo, com participação de Luiz Carlos Borges, em memória, saudoso, que também deixou um grande legado a todos nós, e também, juntamente, na participação de Delcio Tavares, este grande artista, grande intérprete da nossa música. Então, esse trio aí vem nos brindar com Querência Amada, mas antes, Tropeiro Velho com Juliano Teixeira e Ariane, bem especial, aqui no Chasque Gaúcho de hoje. Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade, Oitenta anos nas costas, sempre lidou com boiadas, mas nunca em suas andanças, deixou o boi pela estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho cansado, às vezes fica caducando, começa a gritar com gado, Eira boi, eira boiada, se assusta e recobre os sentidos, de novo fica calado, Este velho de oitenta, muito pra mim representa, ouça meu verso rimado. Tropeiro Velho Tropeiro Velho, que tanta tristeza, esconde o rosto na aba do chapéu, Olhos cravados no fogo do chão, olha a fumaça subindo pra o céu, Quebra-te o tapo, teu chapéu na testa, esqueça os teus oitenta janeiros, Repara os campos, lá vem a boiada, pela estrada gritando os tropeiros, Tropeiro Velho, não levanta os olhos, não tem mais força, é o peso da idade, Acabrunhado na beira do fogo, está morrendo de tanta saudade, Acabrunhado na beira do fogo, está morrendo de tanta saudade, Tropeiro Velho Tropeiro Velho, sou um moço novo, uma proposta te farei agora, Me dá teu pala, o relho e o chapéu, com baixa e botas e um par de esporas, Me dá o cavalo e o apeiro completo, vou continuar no teu lugar tropeando, Tropeiro Velho levantou os olhos, sentado mesmo me abraçou chorando, Beijou meu rosto e foi fechando os olhos, entregou tudo e morto tomou, Morreu feliz porque vou continuar, as tropeadas que ele tanto amou, Morreu feliz porque vou continuar, as tropeadas que ele tanto amou, Eterrei ele na beira da estrada, pra ver a tropa que passa e se vai, Leão na cruz, vocês vão saber, tropeiro velho era o meu próprio pai, Adeus meu pai, tropeiro dos pampas, teu pensamento cumprirá teu filho, Estou fazendo aquilo que fizestes, grito a boiada em cima do lumbilho, Tropeiro Velho, hoje descanso em paz, estou fazendo aquilo que ele fez, Os anos passam, também fico velho, vou esperando chegar minha vez, Os anos passam, também fico velho, vou esperando chegar minha vez, Quem quiser saber quem sou, olhe para o céu azul, E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul, O lenço me identifica, qual a minha procedência, Da província de São Pedro, padroeiro da querência, Ó meu Rio Grande, tem cantos mil, Disforço a tudo, que no Brasil, Querência amada, dos padeirais, Da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, O bondade não quer demais, Perço de flores da cunha, E de Borges de Medeiros, Terra de Getúlio Vargas, Presidente brasileiro, Eu sou da mesma vertente, Que Deus saúde me mande, Que eu possa ver muitos anos, O céu azul do Rio Grande, Te quero tanto, Torrão gaúcho, Morrer por ti, Me dou o luxo, Querência amada, Lanice e Serras, Dos braços que me puxam, Da linda mulher gaúcha, Beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, Porque Deus me fez assim, O Rio Grande é bem maior, Mas cabe dentro de mim, Sou da geração mais nova, Poeta bem macho e guapo, Nas minhas veias escolhe, O sangue herói que fala, Deus é gaúcho, Deus é gaúcho, Despora e mando, Foi maragato, Ou foi ximando, Querência amada, Meu céu de anil, Este Rio Grande gigante, Mais uma estrela brilhante, Do que que é mesmo, gente? Na bandeira do Brasil, Deus é gaúcho, Despora e mando, Foi maragato, Ou foi ximando, Querência amada, Meu céu de anil, Este Rio Grande gigante, Mais uma estrela brilhante, Do que que é mesmo, gente? Na bandeira do Brasil, Gostei! Mais uma estrela brilhante, Bem forte! Na bandeira do Brasil, Indumentária para a prenda, E também para o peão, Artigos para a montaria, E também para o chimarrão, O patrão Julinho e a Eli, Em te receber fazem questão, O atendimento é de primeira, Na nossa Casa Campeira, A mais tradicionalista da região, É em Jaraguá do Sul, Na rua Guilherme Veig, Número 22, Centro, Fone Watts, 047-3371-0330, Anote o e-mail, Casa.campeira.com Confira também nas páginas sociais, Venha para Casa Campeira, A mais tradicionalista da região, Cervejaria Maestro, A cada receita, Uma sinfonia, Além das cervejas e chope produzidos em linha, Dispomos também de mais de 30 receitas, Que são produzidas de forma sazonal, Ou sob encomenda, A Maestro, É uma das cervejarias, Artesanais, Oficiais da Chit Sem Fés, Além de ter suas cervejas, Premiadas em diversos concursos e festivais, Confira toda a linha de produtos, Nas páginas sociais, Do Facebook e Instagram, E também no site, A cervejaria Maestro, Está localizada em Jaraguá do Sul, Junto ao Complexo do Belo Vale Sítio de Eventos, No local, O visitante pode acompanhar todo o processo de fabricação, Contate-nos pelo fone, WhatsApp 479-9706-7355, Cervejaria Maestro, Uma sinfonia de sabores e estilos. MJ Pisos Industriais, Empresa especializada em revestimentos de alto desempenho, Conta com equipe de profissionais capacitados, Para fazer a preparação e aplicação de revestimentos em epóxi, Alto nivelante e uretano, Pisos industriais, comerciais, estacionamentos, Quadras esportivas, entre outras, De Timbó Santa Catarina atendendo todo o sul do Brasil, Contate-nos pelo telefone 479-9162-8015, Acesse o site mjpisos.com.br, Também nas páginas sociais no Facebook e Instagram, MJ Pisos Industriais, Trazendo soluções que agregam ainda mais valor para a sua empresa ou seu negócio. Bom dia, minha gente, seguimos por aqui mateando, como sempre, né? E é claro, com a erva mate canoinhas. Chegou esta semana e já está disponível lá na Casa Campeira, Patrão Julinho, é só chegar por lá. Patrão Julinho e Dona Eli vão te receber, como sempre, com muito carinho, com muita hospitalidade, e lá você vai encontrar toda a variedade de produtos, inclusive a erva mate canoinhas. E agora vamos trazer um momento aqui para homenagear o Dia do Músico. O Dia do Músico aconteceu no 22 de novembro, né? E a gente quer agradecer, enaltecer os músicos da nossa região como um todo, e é claro, os músicos de todo o Brasil que fazem, que trabalham arduamente para que a música chegue até nós, chegue até os palcos nos trazendo, nos brindando com tanta alegria e com tanto entusiasmo, que estão renovando a nossa vivência. E o Leandro, juntamente com o Edson Brás, esse guri de ouro, interpretaram nada mais, nada menos do que Serrano Cantor. Esta marca, composição do Dr. Edson Dutra dos Serranos, que tão bem compreende, tão bem exalta o músico, né? Desde a sua primeira força de vontade de querer ser músico até a sua ascensão. Todas as dificuldades que a gente sabe que o músico passa, né? Mas com um lugar, com determinação, ele segue em frente, né? Enfrentando todos os obstáculos que a gente sabe que tem. Mas sempre com esse espírito, né? De levar até os palcos toda a alegria, toda a magia da música. Então vamos trazer Leandro Panitz e Kédson Brás, Serrano Cantor, especial para o Chaspe Gaúcho de hoje. Nasci com o dom de tocar e cantar as belezas do pago que o Rio Grande tem. Não sou dos melhores e não sou dos piores, com a gaita na mão ou me defendo bem. Nas minhas andanças da serra, fronteira, floreio a rancheira, chote e o maneirão. O canto que toco e o toque que canta é a alma serrana com cheiro de chão. O canto que toco e o toque que canta é a alma serrana com cheiro de chão. O canto que toco e o toque que canta é a alma serrana com cheiro de chão. Deixei a minha terra de cima da serra e na capital ideal encontrei. Sou sempre o que eu era e sou o que sou, quem me incentivou, um amigo é que tem. Eu quero abraçar os colegas que tenho, do nada que eu venho eles vieram também. Eu quero abraçar os colegas que tenho, do nada que eu venho eles vieram também. Que alegria pra mim ver um gurizinho com este enorme talento participando deste disco Origens. Obrigado, Kertson Brás. Obrigado, Leandro Pânes, pelo convite e participação nesta minha primeira gravação. Eu peço a minha prenda pra que me compreenda o tempo escasso que eu tenho a dispor Por viver na estrada tocando e cantando agradeço a Deus por esse louvor E hoje em dia é uma alegria tocar o que sei ser receio ou temor E com igualdade, fazendo amizade, eu sou na verdade o serrano cantor E com igualdade, fazendo amizade, eu sou na verdade o serrano cantor Não tenho inimigos e com os meus amigos comigo partilham o sucesso que faço Na força do braço enfrento as noitadas e nas madrugadas suporto o cansaço E sempre sorrindo, entendo que é lindo tocar para o povo e com ele cantar Não tenho inimigos e os meus amigos comigo partilham o sucesso que faço Na força do braço enfrento as noitadas e nas madrugadas suporto o cansaço E sempre sorrindo, entendo que é lindo tocar para o povo e com ele cantar Em qualquer lugar ou de noite ou de dia que me prestigie alegria voltar Em qualquer lugar ou de noite ou de dia que me prestigie alegria voltar Em qualquer lugar ou de noite ou de dia que me prestigie alegria voltar Erva mate canoinhas Produzida e embalada pela ervateira branca Traz em sua essência o zelo pela qualidade Do plantio a pó, da seleção das folhas, boagem e embalagem final Cada processo é rigorosamente inspecionado Encontre erva mate canoinhas nos supermercados ou casas do gênero Acesse nossas páginas sociais no Facebook e Instagram Ou também pelo WhatsApp 47 3622 2068 Da capital catarinense dos produtores de erva mate Para a cuia do teu chimarrão Erva mate canoinhas Atravessando gerações Centro de visão e ótica safira Referência em Jaraguá do Sul e toda a nossa região Grande variedade de joias, relógios, óculos de grau e de sol Faça uma visita e surpreenda-se com um excelente atendimento Na rua Ângelo Choquete 80 no centro de Jaraguá do Sul Telefone 3370 6845 Moinho Jaraguá Oferecer qualidade? Essa é a nossa tradição Primeira empresa de Santa Catarina a adquirir o selo de conformidade e produção segura SIDASC Feijão preto, vermelho, carioca, completa linha de fubás, farofa, polenta, também massa para tapioca, lentilha, amendoim, canjica, milho de pipoca, farinha de mandioca, sagu e muito mais Também a linha PET, milho e rações para pássaros Encontre nos supermercados, mercearias e casas do gênero Acesse o site moinhojaraguá.com.br Também no telefone 4732753775 Confira também nas páginas sociais do Facebook e Instagram Moinho Jaraguá Porque oferecer qualidade, essa é a nossa tradição É isso aí minha gente, não tenho inimigos Meus amigos comigo partilhem o sucesso que faço Seja este o lema de cada músico, de cada cantor, de cada compositor Levando sempre com muita humildade, com muito afinco e determinação Levando aquilo de mais precioso que cada um sabe fazer Seja na carga, seja no violão, na guitarra, não importa o instrumento O que importa é evidenciar o seu talento Mas sempre com muita humildade e com muito respeito a todos Isso eu vejo nos olhos, vejo no jeito de ser do Dr. Edson Dutra dos Serranos Não é à toa que está aí há 55 anos de sucesso Graças a sua humildade, seu trabalho, sua dedicação Então com certeza ele nos serve de inspiração E quem nos serve de inspiração também é esses dois garotos de ouro É, lá de Rio Negrinho, próximo aqui da gente João Vitor e José Eles já estiveram participando com a gente em outros programas E agora eles gravaram um clipe que ficou por demais especial E é de autoria do José, do Josézinho, claro Essa dupla tão querida E agora fizeram esse clipe bonito Porque a letra, a composição do José chama-se Baile de Viola É um baile mais no sistema antigo mesmo Onde que os bailes eram mais só de viola, de gaita e de pandeiro E assim se reunia o pessoal e fazia aquela bailanta É um baile visita à moda antiga E vem nos brindar então João Vitor e José Baile de Viola especial aqui também Brindando e enaltecendo também o Dia do Músico Com vocês Foi num baile de viola E comecei a cantar todos a aplaudida Todos gostaram E a cor de viola Meu irmão foi puxado Todos aplaudiram Todos gostaram E a cor de viola Meu irmão foi puxado É dação de gais da pra lá É dação de viola pra cá Todos dançando Até o dia É dação de gais da pra lá É dação de viola pra cá Todos dançando Até o dia É dação de gais da pra lá É dação de viola pra cá É dação de gais da pra lá É dação de viola Todos dançando É dação de viola pra cá Até o dia É dação de viola pra cá Todos dançando Até o dia É dação de gais da pra lá É dação de viola pra cá Todos dançando Todos dançando Até o dia É dação de gais da pra lá É dação de viola pra cá É dação de viola pra cá Todos dançando Até o dia É dação de gais da pra lá 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 É dação de viola pra cá Todos dançando Até o dia Esse baile de viola já vai se aclarando Logo vem a saideira para todos dançarem Era som de caída pra lá, era som de viola pra cá Todos dançando até o dia Era som de caída pra lá, era som de viola pra cá Todos dançando até o dia Aplausos 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 Encontre também nas páginas do Facebook e Instagram Espésia Madeiras Há mais de 50 anos atendendo Jaraguá do Sul e toda a nossa região Trabalhamos com madeiras em pinos, pinos tratado e eucalipto vermelho Caibros, sarrafos, tábuas de caixaria, entre outros Venha nos fazer uma visita na rua João Januário Airoso, 772 de Jaraguá Esquerda do Jaraguá do Sul Ou solicite também pelo WhatsApp 47996586160 Pensou em madeiras para construir ou reformar? Na Espésia Madeiras você vai encontrar Tintas Renault Tintas, vernizes e solventes Há mais de 20 anos no mercado oferecendo soluções em pinturas e agregando valor ao produto dos nossos clientes Tinta para pintura de máquinas, equipamentos, estruturas metálicas, frotas, pintura de pisos, linha naval, linha imobiliária, entre outras Fábrica situada em Joinville, Santa Catarina, com filiais em Navegantes e Paranaguá Contate-nos pelo telefone 4734340777 e solicite a visita de um representante Acesse também as páginas sociais no Facebook e Instagram e no site tintasrenout.com.br Pois é minha gente, chegamos no arremate de mais um programa Cháfio de Auxa Agradecendo a você que nos prestigia, você que nos acompanha sempre Não só aqui, mas também lá os loucos por festivais, né? Todas as quintas com Hilton Piran e Guilherme Grigol E também agora a participação com Hermes Duran Mas que trio, trio sensacional Que faz aí a cobertura dos festivais nativistas por este rio grande afora Mas antes da gente fechar bonito aqui, quero agradecer nosso amigo Dirceu Krieger É, migaço aí, ele que está sempre nas tropeadas, nas cavalgadas Já fez diversas cavalgadas também junto com o grupo Paixão de Tropeiro E ele esteve recentemente na cidade de Massaranduba É, no Clube 3 de Maio, a segunda A segunda cavalgada do Clube 3 de Maio em Massaranduba E ele fez lá umas imagens e mandou para a gente Dirceu muito obrigado E estamos sempre à disposição aí Para divulgar as coisas da nossa tradição E também, para fechar, daí bonito Uma apresentação de dança com o casal que já esteve aqui no domingo passado É o Jean, Seben e Emily É, eles fazem parte do grupo nativista Aliás, grupo que está aí em evidência Fazendo um trabalho muito bonito Bailar a dois Até porque bailar a dois é melhor do que bailar a um Um sozinho não baila nada Então temos que bailar a dois Se você quiser saber mais informações Acesse lá no YouTube Bailar a dois E você pode aprender a dançar a partir de casa Estou falando É, é o uso da tecnologia aí à disposição Para fazer com que as coisas da nossa tradição Cheguem cada vez mais longe Cada vez mais ao seu alcance Tá bom? Bailar a dois, grupo nativista E esse casal que faz parte do grupo nativista O Jean, Seben e Emily Vai fechar o programa de hoje Com uma linda apresentação Nada mais nada menos do que na Via Verde, minha gente É, num palco externo Na beira do rio Junto da natureza Aqui em Jaraguá do Sul Na Ilha da Figueira A nossa querida Via Verde Um cenário bonito Onde eles foram lá E nos mandaram Essa bela apresentação Tá bom? Um pouco da cavalgada Do Clube 3 de Maio E Mastaranduma E depois a apresentação Do Jean, Seben e Emily E assim a gente fecha o programa de hoje Se despede Agradece E esperamos estar aqui novamente Próximo domingo Obrigado gaúchos e gaúchas De todas as querências Bom dia amigos do Chasque gaúcho Estamos aí participando da segunda cavalgada Cavalgada do Clube dos Carroceiros 3 de Maio Mastaranduba Fazendo um belo evento Aí ó Pessoal Carroça Trole Tchau 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 Tchau